O menino tá um nojo, e a cada lance que eu vejo, festejo, é de cair o nosso queixo Enquanto a bola em seu pé, vai lançar o cortejo, na base do São Paulo pra encher o mundo de olé Esse rapaz é uma joia, não dá pra crer no que se vê quando pega a bola E lá no Ajax, brilha o David, sempre fundo a um dute, briba um nerinha neles Quem quer firula, dente pra sataná medula, manda o oponente para a vala, sobra a olha no menu Tem a bola, em um segundo a vassala, faz o oponente uma mula, até cair no chão Tem que aturar o David, tá demais, mito de broso, não, não dá o David, tá demais Pegando fogo, não, não dá o David, tá demais, mito de broso, não, não dá o David, tá demais Sente o drama, é crack ou não é, com a canhotaça faz o que quer Tudo que é time quer seu olé, mas quem no fim das contas vai comprar o seu pé, vai Hum, a gente e meus links vão dizer, meteu um golão, tapa lá nenê Contigo meu bro, em 2022 o Brasil leva o exataça, vamos erguer Tite enfim um convocou, e ele jogou demais, com ele o Brasil virou Ainda bem meu rapaz, quase achei que ele fosse holandês Quem quer ferola, tem de brança até na medula, manda o oponente para a vala, sobra, olha no menu Tem a bola, em um segundo a vassala, faz o oponente uma mula, até cair no chão Tem que amar, tu dá o David, tá demais, o moleque tá demais, o moleque tá demais É o crack nés, tá demais, Teres é mais, reina com seu simples ornament, tá demais Tá demais, Teres é mais, o adversário esquece o que é paz Tá demais, Teres é mais, faz o zagueiro implorar por seus pais Tá demais, Teres é mais, de branca é sinal de wi-fi Té demais, Teres é mais, de branca é sinal de wi-fi Obrigado.